Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles antigos e novos e acessórios é na Forastero Games. E personalize o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera, eu trago aqui jogos gratos. Vocês gostam pra caramba. E pro vídeo de hoje, temos aí para o PS4 e Xbox One. Beleza? Então antes de começar, clica embaixo no gostei que é muito importante pro canal. Não esquece de clicar no gostei e se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo que sai aqui todos os dias. E me segue no meu canal de lives. Estou fazendo lives lá praticamente todos os dias. E amanhã dia 26 eu vou estar fazendo lives zerando o Days Gone. Então me segue lá, está aí na descrição, beleza? E é o seguinte mano, o jogo The Crew 2 está já gratuito a partir de hoje, dia 25. Um jogo muito bom inclusive. Está de graça no Playstation 4, no PC e no Xbox One. E vai até o dia 28. Ou seja, são 3 dias pra vocês jogarem o jogo e aproveitar e tal. O jogo completo, completão mesmo. Que dá até dia 28, dá no domingo. E aqui fala que todos os jogadores terão acesso ao jogo completo. Incluindo todo o mapa disponível pra explorar, eventos pra participar. Um cartáculo cheio de veículos. Além disso, será possível conferir de perto o conteúdo da atualização Hot Shots. Que traz novos veículos e pinturas e customização. Tudo disponível de graça pra vocês jogarem nesse final de semana. Beleza? E outro jogo é só no Xbox One. Esse daqui já é o jogo Gears of War 4. Está de graça pelo fim de semana de jogos gratuitos. Que a Microsoft dão quase todos os finais de semana. Então o Gears of War 4 está de graça no Xbox One. Beleza? E o The Crew 2 também está no Xbox One. Beleza? Então quem tem Xbox One vai poder jogar os dois jogos de graça nesse final de semana. E no PS4 o The Crew 2 só. Beleza? Ah, lembrando também que vai até dia 29. Parece o Gears of War 4. E o The Crew 2 no Xbox One. Dá na segunda-feira. Beleza? Então é isso então. Vídeo de jogo grato. Vocês gostam pra caramba. Aproveita aí. Lembrando também que eu esqueci de falar que o The Crew 2 está com 70% de desconto. Durante esse período aí. Se vocês jogarem e quiserem comprar o jogo depois. 70% de desconto. É um preço bem acessível que diminui do preço que ele custa. Beleza? Então é isso então o vídeo. Valeu a todos. Me seguem no Twitter e no Instagram que tem embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.